Atenção, é o seguinte. O Alvo é um carro forte no Perimeter Trust, às 10 da manhã, em ponto. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, Doc. Como eu vou saber que o fonezinho aqui ouviu uma palavra do que disse? Ele não tá nem ouvindo. Baby. O Alvo é um carro forte no Perimeter Trust, em Dunwood, às 10 da manhã, em ponto. O carro de troca tá pronto, mas você quer que eu vá o edifício garagem pra pegar um carro de fuga que não seja procurado por um tempo. Tudo pronto pra começar oito e meia. Perguntas? Você é o motorista de todos os serviços desde que conheci você. Você é o melhor no ramo. Preciso de você no volante de novo. Mais um serviço e eu saio. Mais um serviço e estamos quites. Oi, Baby. E aí, Baby. Por que você ouve músico o tempo inteiro? Sofrer um acidente quando era criança. Tem problema mental? Eu sou o problema mental da equipe. O posto é meu. Qual é o seu nome? Baby. Seu nome é Baby. B-A-B-Y Baby. Nesse ramo. Quando você se apaixona, pode levar um tiro. Você é meu amuleto da sorte. Eu não vou sem você nesse serviço. Sou namoradinha garçonete e bonita. Tomara que continue assim. Eu tenho que dirigir de novo. Não é o que eu quero. Tá. E o que você quer? E ir embora daqui. Topa? Eu topo, Baby. Em 24 horas, a cidade inteira vai cair em cima da gente. Você andou falando da gente? Até que quem olha o perigo não nos queimar com a polícia. Vambora. Tem que acabar com isso. O que tá acontecendo, Baby? Essa aí tava dando um rosto. Sai do carro. Fale, minha bolsa. Foi mal-moça. Seu filho da...